Viu? Sabe o que que eu não entendo? O camarada entrar na minha postagem pra reclamar que eu tô fazendo divulgação do meu show na minha página. A página é minha, eu vou divulgar um show de quem? Da sua mãe? Sua mãe tá fazendo show agora? Show peta? A página é minha, eu divulgo o que eu quiser. Você poderia reclamar se eu tivesse divulgando o meu show na sua página? Aí sim, mas tô divulgando na minha. Você tá gerenciando minha página agora e eu não tô sabendo? Tá legal? E aí, beleza gente? Sou o João Danica, especialista aqui em culinária africana e Angola, Brasil do baixo do alto vento. E eu vou hoje ensinar a vocês a preparar uma picanha, que é uma picanha que eu comprei no mercado. Não peguei da casa da minha mãe, da geladeira da casa da minha mãe, porque ela mora na frente, eu moro no fundo e eu não vou lá pegar as coisas da geladeira dela, porque eu me garanto. Vai pegar uma faca bem amolada aqui, bem afiada aqui e vai fazer um... Tem que cortar a mão, sabe? Tem que fazer um buraco na picanha. Tem que fazer um furo na picanha aqui, entendeu? Aqui, nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Pá! Peraí, pegou na tábua, né? Tu vai fazer um corte aqui, ó. Aí, ó. Assim, ó. No meio da picanha aqui. Tá vendo aqui, né? Tá filmando certo, né? Tô confiando em você, hein? Tu vai fazer um corte aqui na picanha, ó. Ih, vai socar um provolone, mano. Aqui, ó. Na picanha, entendeu? Acho que tem que cortar a mão um pouco, cara. Mas tem que inverter ela também, não tem? Será que eu consigo inverter? Não, vamos fazer assim mesmo, sem inverter mesmo. Então, acho que fica mais gostoso. Não é que eu não sei, não, pessoal. Isso aqui, eu domino isso aqui, cara. Ó, tinha que amarrar aqui agora. Batar um grampo aqui, ó. Mal me entendo, entendeu? Então, vai aberto ela, assim, ó. Hello, guys. I'm Jonathan and Ike. Agora é o seguinte. Agora tu vai pegar um bagulho de sal grosso. Como eu ia dizendo, eu moro em outros anos nos Estados Unidos. A gente tem essa Sherry Brown, eu faço churrasco só apenas aqui, hamburgers, salsichas. Ligo duas bolsas. As duas bolsas são suficientes. Deixa no pré-aquecimento agora. É uma borboleta. Desliga um pouquinho. É uma borboleta. Foi bem. Achou as queiras chegando em 200 graus para nós. Só no bafo agora. Arrozinho branco. Ficou pronta a picanha aqui. Vou escolher um pedaço aqui, ó. Dá pra ver aí? Sobrou a picanha. No dia seguinte, Tu vai pegar os bifes de picanha e cortar assim em cubinhos, cubículos. E frita no azeite. Com o provolone todo. Só que no dia seguinte é melhor do que no primeiro dia. Não é que não tem outra mistura pra fazer, não. E a gente fica economizando. Não é isso, não. Porque a carne é cara. Aí eu tô ligando pra preço de carne. Picanha de ontem, frita no azeite. Esse foi mais um vídeo da série Motoboy Também Cozinha. Aliás, o negócio da comida é igual a página, viu? Seu Cozinha é meu. Seu Cozinha é meu.